Brasil Só Deus pode me julgar Só Deus pode me julgar agora Ninguém mais, ninguém mais Tá sério seus filha da puta, sai dos meus negócios Só Deus pode me julgar agora Talvez estava cego aos fatos, apunhalado pelas costas Não podia confiar nos parças, sou um bando de ratazana Será que vou ter sucesso Paranóico pelas ervas E abracadabra, tenta a foca, mas não posso olhar E na minha mente sou inocente Pagando pena, olho pro futuro Pois meu passado tá bem lá atrás E é um crime eu lutar pelo que é meu Todo mundo morrendo, fala qual o problema de tentar Tô preso, desde que nasci Cuidadoso, sou amaldiçoado Fantasias da minha família num carro funerário E dizem que é do homem branco E tenho que temer, mas é o meu próprio tipo Que tá matando aqui Não posso mente, não tem amor para o outro lado Inveja por dentro Desejam que eu morresse Oh meu Deus, me fala pra que que eu vivo Todo mundo caindo me fez bater na porta do céu E minhas memórias de ver Os irmãos sangrarem Todo mundo de luto Mas ainda ninguém vê Lembra das ideias Deixa eu levar nessa bagunça Porque ele tá cheio de truques sujos Essa mídia Só Deus pode me julgar Só Deus Só Deus pode me julgar 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 Só Deus Só Deus pode me julgar Parada cardíaca Tenho pesadelos, fantasias, homicidas Acordo estrangulado, enrolado nos lençóis Chamou a enfermeira porque dói só de lembrar Como chegou a isso, queria que não errasse Alguém me ajuda a me falar pra onde que eu vou daqui? Pois até os manos choram, mas o senhor se importa? Tento lembrar, mas dói andando no cemitério Falando com a terra Prefiro morrer como um homem do que viver como um covarde Tem um gueto lá no céu e ele é nosso, poder negro É o que gritamos quando sonhamos no estado paranoico Nosso destino é uma vida cheia de ódio Querida mãe, pode me salvar, foda-se a paz Pois as ruas levam nossas crianças, temos que comer Sem hesitação, todo cara negro tá preso E se perguntam por que corremos suicidas amarrados Polícia, por favor, veja que tem um milhão de filha da puta injuriado que nem eu Só Deus pode me julgar, só Deus 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 Agora o que não me mata só me deixa mais forte Verdade E eu não vejo porque todo mundo pensa que tem que falar como eu viver minha vida Deixa eu viver, baby, deixa eu viver Bate, entendo, continua sendo honesto Por exemplo, um invejoso te marcou para matá-lo Estaria errado jogar o mano na calçada Ele me pega primeiro, se eu não pegar ele, trouxa, começa a reza Não tem legítima defesa no tribunal Então não julga quando formos no lugar usando só uma cruz Tá sério? Pegou ele, espreitou ele, pegou ele na miúda Vendeu meio milhão de fita, todo mundo quer ele Depois de falar pelas minhas costas como uma vadia faria Falando pros manos pode matar ele, cara, quero ver, tenta E são os mesmos filha da puta na sua cara Que vão correr na sua casa e pegar seu copo Sabendo da sua correria pela grana Erva, farinha, telão e sofá de couro Minha merda nova é da boa, já vendi um quilo ou mais Lembra do Tupac e o Forte Mesmo os irmãos desviando das balas representando a Bahia Pac quando te prenderam, foi quando soltei ao be around Comecei a subir nas paradas, tão louco, mas fizeram palhaçada Por isso que andando na onda, ainda arrastando, venderam mentiras Não pense que não vejo vocês, haters, conheço seus disfarces Percebeu que você me conhece? Pois sou um bandido, que ama sair nas boate à noite e toma um putz Vivendo a vida boa como jogador o dia todo Agora vou me gabar que nem um chefe com o Forte Só Deus pode me julgar, só Deus Só Deus pode me julgar, só Deus Só Deus pode me julgar agora Só Deus, cara Tá certo? Só Deus pode me julgar agora Foda-se todo mundo, sabe o que eu tô falando? Só Deus pode me julgar agora Cara, olha aqui, cara Meu único medo da morte é voltar pra essa porra reencarnada Só Deus pode me julgar agora Essa é pros manos mentais Tamo fora Só Deus pode me julgar agora Só Deus pode me julgar agora Só Deus pode me julgar agora